O NOSSO MOMENTO É agora! Alô, virador! Alô, liderador! Agora é a nossa vez! Vem, vem, vem comigo! Alô, virador! Alô, virador! Alô, virador! Alô, virador! Real, partilhe libertário! O hermeldo incendiário! O alcóis do cativeiro! Ei, João! É a perna de açoche! Sai do dia, luz, da noite! E confora o derradeiro! Revira! Revira acabamos na flecha do matagal! A flecha que acerta o mal! Sai do ato do curandeiro! É o mistério de sua coroa de malha! É a força de meca e na valha! A tibidagem do meu tenereiro! Revira! Revira acabamos na flecha do matagal! A flecha que acerta o mal, sai do arco do curandeiro Rei dos mistérios de sua coroa de palha É dozado e tecnopalha, de vidalos do meu temer Na mata da jurema é rei Gatimbo, cego de coca, miração É deliro que com graça, na colchina de fumaça Enquanto toca o maracá A isa folha sagrada, o axé que me mata Enquanto junto o meu labor Aí na inclusão da vida, vamos lá Eu clamo o meu protetor Eixo, seu maluquinha jurema Eixo o truqueiro, seu maluquinha jurema Eixo, seu maluquinha jurema Eixo o truqueiro, seu maluquinha jurema Só vou ali, papai, ei juremeiro A chave pra vitória, vem das mãos do mensageiro Da capô no Brasil, viradouro de xangô Eixo o truqueiro, vem das mãos do mensageiro Da licença pra caboclo Eixo o truqueiro, a parecia é um poema E a vida o pergaminho, do saponier Eixo o truqueiro, vem da chuva e vela acesa Não tenho a certeza que lá vem quem for no rio Ê, João, é batista e libertário O rebelde incendiário, o autor de um cativeiro Ê, João, é a terra de azoite Só no dia, luz da noite, e por fora o derradeiro Refira! Ele acabou com a flecha do matagal A flecha que as vias tão mal, sai do arco do curandeiro E dos mistérios de sua coroa espalha É força e fé que não falha, de verdade Refira! Ele acabou com a flecha do matagal A flecha que as vias tão mal, sai do arco do curandeiro E dos mistérios de sua coroa espalha É força e fé que não falha, de verdade Refira! A marca da jurema A marca da jurema é que Gaste em bolseiro de tocar Piração! É delírio que conversa Vai continuar de fumaça enquanto corra o maracá A lista foi na sagrada A gente me guarda Encontro dos mundos do teu amor A rima e cruza da vida A cura pra lá ferida Eu tomo meu proteção Salve seu maluquinho! Eixo! Seu maluquinho é jurema Eixo truqueiro 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 Seu maluquinho é jurema É batista libertário, o rebelde centiário, o alvoz e o cativeiro Ê, João, é a terra de azote, só no dia dos da noite, igual fora o verdadeiro Revira, revira, cavouco na brecha do matagal, a brecha que aceia tão mal Sai do arco do curadeiro, rei dos mistérios e sua coroa de palha É força e fé que não falha, e demais, meu dever Revira, 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 cavouco na brecha do matagal A brecha que aceia do mal, sai do arco do curadeiro Rei dos mistérios e sua coroa de palha É força e fé que não falha, e demais, do meu terreno Boa na mata, na mata da julema R Castilho, você é o de coca, e a combina é veneno de congasa Na cortina de fumaça, enquanto toca o maracá Alô, meu espacista, raiz da glória sagrada Com a checa e bivada, encontro dos mundos do meu amor É força e fé que não falha, e demais, do meu terreno Eixo, seu maluquinho é jurema Eixo, seu maluquinho é jurema E eu falei que eixo Eixo, seu maluquinho é jurema Eixo, seu maluquinho é jurema Só por nirem, só por nirem, eixo nebeiro A chave pra vitória Vem nas mãos do mensageiro Taca fogo no Brasil Vem cativão Vem cativão Vem cativão Eixo, seu maluquinho é jurema 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 Viradouro, o nosso momento é agora